Mas olha, tem uma denúncia aqui agora, presta atenção. Os barcos, né, geralmente estão legalizados. Fique atento aos avisos, às roupas de quem os pilota. Há barcos sem autorização que têm feito passeios para a costa da Lagoa, que é um dos locais mais maravilhosos da Ilha da Magia. Então cuidado. O que acontece? Tem prejudicado o trabalho de quem precisa e oferece esse serviço com segurança e tem colocado a vida em risco de quem acessa a embarcação sem saber que ela é ilegal. Veja só. É um problema que vem acontecendo há pelo menos quatro anos, mas se tornou insustentável nessa temporada. Barcos de donos de restaurantes da costa da Lagoa estão prejudicando o serviço prestado pela Cooper Barco, responsável pelo transporte coletivo regular do local. Segundo o presidente da cooperativa, o serviço é oferecido de graça como forma de atrair clientes aos estabelecimentos antes da chegada ao destino. Tem turista para todo mundo, só que o problema maior é que a gente, a temporada é apenas dois meses e o restante do ano são dez meses que a gente vive transportando os moradores da comunidade todos os dias, das dez para seis da manhã às onze e meia da noite. E a cooperativa não vive apenas com a receita dos moradores, né, a gente precisa do turismo para sobreviver. Este é o último ponto acessível de carro para a costa da Lagoa. A partir daqui, só de barco ou a pé. Tradicionalmente, é onde moradores e turistas estacionam os carros para seguir a trilha e é nessa hora em que são abordados com a proposta de passeio de lancha gratuito. Para a cooperativa, o ganho com turismo é o que garante a execução do serviço prestado por R$ 3,25 ao morador e R$ 2,10 a estudantes durante todo o ano. A gente lutou tanto para ter essa empresa e para dar o conforto para os moradores e estudantes e chega nesse momento, eles estão fazendo esse tipo de coisa ilegal, né. Então a gente pede que tome a providência, porque são 48 famílias da cooperativa do Rio Vermelho, aqui são 28 famílias e a gente depende desse transporte e a gente zela tanto por esse transporte e a gente queria que alguém tomasse alguma atitude, porque já chegou num estado muito crítico. Quem mora na costa da Lagoa tem receio do que pode acontecer. Nós não temos um acesso de carro, nós não temos uma estrada, a nossa estrada é a Lagoa. Então se esse transporte vier a morrer, a costa da Lagoa pode ser condenada, o paraíso, como eu costumo dizer, pode simplesmente deixar de existir. A prefeitura é quem gerencia, licencia, controla e fiscaliza o serviço. A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano reconhece o problema. Criou uma rota gastronômica naquela região pelo fruto do trabalho cooperado. E quando a gente tem alguns elementos que não colaboram para esse sentido e criam uma demanda específica que não atenta para todo o serviço comunitário, entra em desequilíbrio o sistema. Então a gente está muito atento com relação a isso. E garante que irá tomar as providências cabíveis. Já estamos lançando um conjunto de normativas que explicam mais esses procedimentos, que facilitam a nossa fiscalização atuar e que oriente também tanto os operadores da Copperbar quanto os eventuais operadores turísticos e quais são os limites de operação para que tenhamos a busca de uma harmonia na convivência.